Vale gás em 2024, isso mesmo, vários de vocês estão me perguntando o seguinte, Dr. Jefferson, o vale gás deste ano de 2024 vai ser o valor de 100% o botijão de gás ou vai voltar para o pagamento de 50%? Pois é, vários de vocês me fazendo essa pergunta e neste vídeo nós vamos esclarecer alguns detalhes que você, meu querido amigo, você, minha querida amiga, que recebe o benefício do vale gás, isso mesmo, e até mesmo você que não recebe quer entender como que funciona toda essa questão do vale gás, se existe cadastro, se não existe, como você faz para receber, qual é ali a prioridade que o governo federal tem, tudo neste vídeo, então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like, porque aqui nós prezamos pela verdade, aqui vocês saberão de todas as informações de uma maneira clara, segura e bem verdadeira, então vem fazer parte da nossa família, esse aqui é o nosso Instagram, as outras redes sociais na descrição do vídeo, E sem mais delongas, vamos ao que interessa, ok? Tranquilo? Pois bem, vamos começar primeiramente com essa mensagem aqui da nossa amiga, olha só, Oi doutor Jefinho, como está? Estou bem, e você? Olha, olha, em relação ao vale gás, qual será o valor de fato neste mês de fevereiro? Sempre recebi o vale gás e gostaria de saber se vai continuar o valor completo, ou seja, o valor de 100% do botijão ou voltará aos 50%, que era a metade, vocês lembram, não é? O senhor poderia nos explicar porque estamos com essa grande dúvida lá nos grupos, show de bola, tranquilo? Então vamos lá, para que vocês entendam, antes, no governo do ex-presidente Bolsonaro, que foi o presidente que criou o vale gás, ele proporcionava uma ajuda de 50% para alguns beneficiários, então muitos beneficiários do vale gás recebiam 50% o valor total do botijão de gás, lembram-se disso, né? Pois bem, quando o presidente Bolsonaro, juntamente com o presidente Lula, estavam em campanha, eles prometeram que iriam pagar o valor do botijão de gás em 100% caso viessem a ganhar as eleições, lembram-se disso, não é? Pois bem, o presidente Lula ganhou as eleições, é o nosso presidente do Brasil hoje, e com a aprovação de uma PEC, que muitos chamam PEC de transição, outros chamam PEC do estouro, foi ali onde proporcionou o aumento do Bolsa Família, que antes teriam ali a possibilidade de voltar para R$400,00, manteve os R$600,00, como também o valor do vale gás, que iria diminuir, e o governo do presidente Lula manteve o valor de 100%. Agora, vamos entender todo esse contexto, porque aqui eu gosto de explicar desde o início, para que você também compreenda tudo. Então, vamos lá. Olha aí, pessoal, isso aí foi publicado lá no dia 7 do 12 de 2022. Pois é, onde diz, PEC que garante o Bolsa Família de R$600,00, e prevê nova âncora fiscal vai à Câmara. Ou seja, o Senado tinha aprovado, e também, futuramente, a Câmara também aprovou essa PEC, que muitos chamam de PEC de transição, e outros chamam de PEC do estouro. E quando foi aprovado lá no Congresso Nacional essa PEC, onde liberou aí aproximadamente R$75,00 bilhões de reais para que o governo pudesse investir tanto no Bolsa Família, quanto no vale gás. Aí, o presidente Lula, olha aí, publicou uma medida provisória, medida provisória de número 1.155, lá em 1º de janeiro de 2023. Assim que ele assumiu a presidência, ele já deu uma canetada. E olha o que diz aí, institui o adicional complementar do Programa Auxílio Brasil, que naquela época ainda se chamava Auxílio Brasil, quando o presidente Lula assumiu, e voltaria para R$400,00. E olha o que institui aí essa lei, adicional complementar de R$200,00. Pois é, do Programa Auxílio Brasil e do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Então, nessa medida provisória, quando o presidente Lula assinou, manteve o valor do Auxílio Brasil, que hoje é Bolsa Família, em R$600,00, como também manteve mais 50% do vale gás, deixando ali o vale gás em 100% o valor do botijão de gás. Entendeu? E olha só o que diz o artigo 1º. Fica instituído o adicional complementar para famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil e do Programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Agora, pessoal, olha o que diz o inciso 2º desse artigo 1º. Olha o que diz aí, do parágrafo 1º, no caso. No pagamento bimestral do valor monetário correspondente a um adicional de 50% da média do preço nacional de referência ao botijão de gás de 13 kg, de gás liquefeito, de petróleo, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços, o SLP, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, a ANP, nos seis meses anteriores às famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil dos Brasileiros, instituído pela Lei 14.237 e por aí vai. Então, essa medida provisória assinada pelo presidente Lula, ela quis dizer o seguinte, olha, nós vamos manter o Auxílio Brasil em 600, como também vamos colocar mais 50% do botijão de gás, onde vocês passariam a receber 100%. É tanto que lá em 2023 vocês receberam o valor completo do botijão de gás. Começou em 112, 115, aí foi para 112, foi cair e não terminou ali em 104 reais. Não foi mesmo lá em dezembro? Acho que acredito que foi. 104 reais. Agora, muitos estão preocupados por conta desse parágrafo quinto. Olha aí ao lado o que diz o parágrafo quinto da medida provisória. O adicional complementar terá caráter temporário e será pago até que novo programa venha substituir o programa Auxílio Brasil e o programa Auxílio Gás dos Brasileiros. Então, vamos lá. Essa medida provisória, ela disse o seguinte, olha, quando for criado um novo programa, essa medida provisória aí, que deixa os 200 reais, que deixa o valor do vale gás 100%, ela não vai mais valer, porque nós vamos criar outra lei. E isso aí está no parágrafo. Aí muitas pessoas ficam preocupadas, porque diz o seguinte aí, que será de caráter temporário. Agora, preste atenção. O presidente Lula, juntamente com sua equipe e o Ministério do Desenvolvimento Social, criaram o novo Bolsa Família. Tiraram o nome do Auxílio Brasil e criaram o novo Bolsa Família. Com a criação deste novo Bolsa Família, o presidente deixou o valor de 600 reais do Bolsa Família. Está lá estabelecido, na lei do Bolsa Família, que o valor será de, no mínimo, 600 reais e ponto final. O valor do Bolsa Família, 600 reais. Aí fica a questão, certo? E o vale gás? Será que o vale gás vai ser pago com valor completo também em 2024? Porque várias pessoas também me mandaram dizendo que aquela medida provisória do presidente Lula, ela caducou, ela perdeu a validade e, de fato, perdeu a validade. Olha essa matéria aí que foi publicada pela UOL. Vejam só. No Empurra Empurra, seis medidas provisórias de Lula caducaram. E olha aí embaixo o que está no vermelhinho. A medida provisória que determina a manutenção do valor do Auxílio Brasil em 600 reais e um acréscimo de 150 para o Auxílio Gás. Já não é isso aí, tá? Já não é isso aí, mas me mandaram. Medida provisória 1.155, aquela que nós vimos anteriormente. foi editada no dia 2 de janeiro. A expiração do valor para o Auxílio Brasil foi inócua. O Senado Federal aprovou nesta quinta-feira a medida provisória que alterava o nome do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, que também apresenta um aumento no valor do benefício social. Então, pessoal, essa medida provisória, número 1.155, que dava ali o valor de 200 reais a mais para o Bolsa Família, e também o valor de 100% do Auxílio Gás, ela caducou porque foi criado um novo programa, o novo programa Bolsa Família. Então, não tinha o porquê o Congresso Nacional votar a medida provisória do Auxílio Brasil, porque o Auxílio Brasil não ia existir mais. Por isso que essa medida provisória caducou. Agora, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O que vocês querem saber, de fato, será mesmo que o Bolsa Família, que o Auxílio Gás vai ser o mesmo valor em 2024, o valor de 100% o botijão de gás? Nós questionamos isso para o próprio ministro Wellington Dias, e ele confirmou que iria manter o valor de 100%. E ele ainda disse mais, não, a nossa intenção é sempre de melhorar o Bolsa Família, em especial também o Vale Gás. Então, segundo o ministro Wellington Dias, o valor do Vale Gás neste ano de 2024 permanecerá 100%. Vejam aí onde ele fala em um pequeno trecho. Olha só. Agora, ministro, uma pergunta também que muitas pessoas estão fazendo em relação ao Vale Gás. Infelizmente, todos os dias eu recebo mensagens dizendo o seguinte, doutor Jefferson, eu vi tal matéria, eu vi tal parlamentar dizendo que o Vale Gás vai acabar para o ano, isso, aquilo, outro. O que eu queria perguntar para o senhor, o Vale Gás, ele vai continuar sendo pago para o ano? Qual vai ser o valor aproximado? Se vai voltar para os 50%? Ou se vai manter aquele 100%? E outra coisa, como a pessoa faz para receber o Vale Gás? O Vale Gás vai continuar, certo? Primeira coisa, já está no orçamento, o presidente Lula, ele quer melhorar, não é piorar, certo? Então, vejam. E agora, a gente faz ali, esse ano, 562 milhões de reais que o governo do presidente Lula pagou para garantir o auxílio gás para as famílias que preenchem esse requisito. E agora, para o próximo ano, nós vamos atualizar o valor, está certo? Então, eu digo a você que é muito importante o seu programa, no canal do GFIL, porque faz as pessoas saberem do seu direito. Sabendo do seu direito, aí é que você acessa. E é assim que a gente faz a cidadania. Então, ministro, o Vale Gás permanece no ano que vem? Permanece, permanece. O valor de 100% do botijão de gás? Não tem, não tem. E a ostentação, ela tem a ver com o preço do botijão. Isso. Está certo? Agora, presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês, que ainda não recebem o auxílio gás. Jefferson, como eu faço para receber o Vale Gás? Pessoal, não existe nenhuma inscrição. Você não faz nenhum cadastro para receber o Vale Gás? Não, não. O que só precisa é você estar lá no Cadastro Único. Está ali inscrito no Cadastro Único, com tudo atualizado? Quem vai escolher quem deve e quem não deve receber o Vale Gás é o próprio Ministério do Desenvolvimento Social. Não é o CRAS, não é a Prefeitura, não é o SIMBEC, não é a Caixa Econômica. Não, não. Não, não. É o próprio MDS que vai verificar se você faz uso ou não ao recebimento do Vale Gás. Jefferson, e quais são ali os requisitos para que nós possamos fazer parte do Vale Gás? Pessoal, o requisito, segundo a lei, é você estar inscrito lá no Cadastro Único, certo? É você receber o BPC Loas, é você receber o Bolsa Família, porém, segundo o governo, não tem dinheiro para todo mundo. Aí, como não tem dinheiro para todo mundo, o governo fez alguns requisitos específicos, do tipo, só recebe o Vale Gás quem está hoje no Bolsa Família, onde a renda per capita está igual ou menor que R$107,00, ou seja, você está na extrema pobreza, e também, presta atenção, a sua família tem muitas pessoas na sua família, são vários membros, filho, filhas, esposo, esposa, muitas pessoas no mesmo cadastro. Ah, Jefferson, mora só eu e meu filho, só eu e minha filha, será que teríamos direito? Não, o governo vai, direito tem, não é? Mas o governo está dando prioridade a essas famílias mais numerosas e famílias com uma renda per capita abaixo da linha da extrema pobreza. Entendeu? Tranquilo? Compartilha com todo mundo, começa a nos seguir agora, valeu, falou e fui!